Olá a todos, eu espero que esteja tudo bem convosco. Hoje o vídeo que eu vos trago é um bocadinho diferente e acho que pelo título vocês já conseguem compreender porquê. Este vídeo está a ser gravado no âmbito da campanha Outubro Rosa. Eu fui contactada pela Joana Marques do canal Paixões de Beleza e também pela Patrícia em Rebelo, que tiveram a mesma iniciativa de ter uma corrente no YouTube muito positiva, com uma mensagem muito especial relativamente a este mês de Outubro, porque o mês de Outubro já há muitos anos que é considerado o mês da sensibilização e da consciencialização da realidade do cancro da mama, no sentido principalmente da prevenção. Obviamente que alinhei nesta iniciativa porque eu acho uma iniciativa espetacular e eu queria mandar um beijinho muito grande e muito especial à Patrícia porque eu sei que a mãe da Patrícia infelizmente não resistiu a esta condição do cancro e dizer-te, Patrícia, que eu tive uma mulher muito especial na minha vida também que não foi pelo cancro da mama que faleceu, mas foi pelo cancro também que foi a minha avó. Também eu quero dar a minha palavra e quero contribuir para esta causa porque também sofri uma perda muito grande e acho que realmente que vale a pena é uma causa que vale a pena nós mulheres, principalmente nos unirmos para fazermos alguma coisa de positivo. E então, o vídeo tinha que ter o tema cor-de-rosa e eu estou aqui para vos falar de coisa que eu mais gosto a nível de maquilhagem que são os batons e vou-vos falar dos meus 4 batons cor-de-rosa preferidos. Mas não sem antes vos deixar uma mensagem no sentido de vocês... opa, no sentido da prevenção, no sentido de vocês fazerem os exames, alguns exames com regularidade. A verdade é que se o cancro for descoberto numa fase mesmo muito precoce, ele pode ser combatido. Portanto, vamos ficar mais atentas a isso, ok? E eu tento fazer alguns exames nesse sentido com alguma regularidade e não falando apenas no que diz respeito ao mundo mais feminino também a nível do colo do útero e tudo mais, verificar sempre se está tudo bem porque nunca sabemos quando essas coisas podem acontecer e às vezes é uma realidade tão distante até que um dia nos bate à porta, seja nós próprios, ou seja, ou um familiar ou uma pessoa amiga e portanto nunca é demais passar a mensagem de cuidarem de vocês, está bem? Verificarem se está tudo bem, porque será sempre mais fácil no caso de realmente estar alguma coisinha mal, está bem? E quero deixar um beijinho muito grande. Eu sei que isto é uma pequena gotinha no meio de um oceano tremendo, mas acho que podemos nós fazer todos um bocadinho a nossa parte e se a minha parte for esta de passar a palavra, faço com todo gosto e de alertar a consciência ainda com mais gosto ainda. Portanto, era isso que eu queria dizer e agora on with the lipsticks! Tendo em conta que eu tenho montes de batons, porque eu tenho assim tipo montes de batons mesmo, eu tive alguma dificuldade em selecionar apenas 4, porque eu tenho montes de batons e montes de batons cor-de-rosa e portanto aqueles que eu tenho aqui para vos mostrar, eles são todos caros. Eu não consigo dizer isto de outra forma, porque realmente eles são todos assim... Eu tenho aqui um da MAC que pronto, continua a ser caro, mas se calhar é capaz de ser o mais barato, não, é o mais barato deles todos, mas eles são todos um bocadinho high-end. Opa, mas se são os preferidos, eu queria vos mostrar coisas que eu gosto mesmo, mesmo, mesmo. Se são os preferidos, são o topo, ok? Não há aqui volta a dar. E eu fiquei assim um bocado triste porque tive que estar a pôr outros de parte e foi tipo... Olha, baton, não fiques triste, não é? Porque desta vez num beijo, beijo para a próxima, está bem? Whatever! Vamos então começar com os batons preferidos. E então, o primeiro que eu tenho aqui para vos mostrar, que é o mais clarinho deles todos, o mais nude, é este aqui da Dior, portanto, começamos super bem, e este aqui é o Rouge Dior Nude e é na cor 273 Swan. E esta cor é assim um nudezinho e eu acho a textura deste batom espetacular, a sério. Há certas cores que para usar são um bocadinho mais complicadas nos meus lábios, nomeadamente estas cores que são um bocadinho mais clarinhas, porque às vezes dá para notar um bocadinho mais as linhas dos lábios, as pelezinhas secas. Este aqui é espetacular, ele passa, que é uma beleza, é super macio e muito hidratante e é extraordinário. Eu gosto muito desta linha de batons, é um batom que eu uso muito, mas assim sempre a guardá-lo, porque é um batom caro, portanto tem que se cuidar com carinho, não é tipo... Pronto, mas eu gosto muito desta cor e de todos os que eu vos vou mostrar, este foi aquele rosa meio nude que eu escolhi para vos mostrar. Passem por uma cefra ou uma perfumante e companhia e experimentem que eu acho que vocês vão gostar. Ainda clarinho, mas um bocadinho diferente, temos aqui este da Chanel e eu adoro esta fórmula de batons. É capaz de ser, se não é a minha preferida, andando muito lá perto com umas outras duas ou três, que são os Rouge Coco Shine. Este é o número 56 na cor Chance, porque este é em francês, é Chance. Este é o Chance e é uma cor muito, muito bonita. É um rosinha assim, olha, é muito parecido até com esta camisola, que engraçado. Que engraçado! E é muito bonito, estes batons da Rouge Coco Shine, eles são muito hidratantes e dão assim um ar quase brilhante à boca, ok? Porque ficam assim com um brilhinho muito bonito, quase como se fosse um gloss. Eles não são totalmente opacos, mas eu gosto, já vocês já sabem que eu prefiro esse efeito assim. E ele é um rosinha clarinho, mas é um tom mais quente do que propriamente, assim, mais azulado, mais frio. O que faz com que ele fique bem a montes de gente e é mais fácil de usar no dia-a-dia do que propriamente um tom mais azulado. Portanto, eu adoro este batom, anda muitas vezes na minha carteira. E eu desta linha, tenho imensos batons desta linha, mas este aqui, a nível dos cor-de-rosas, é o que eu gosto mais. Um batom que foi uma aquisação relativamente recente. Eu comprei este verão porque saiu um batom da Chanel, da coleção de verão, que eu fiquei a olhar para aquilo tipo maluca. Só que como eu tinha feito aquele voto de que não ia gastar muito dinheiro e não ia assim às compras, à maluca e não sei o que mais, eu não queria perder a oportunidade de ter aquela cor, mas eu olhei para o preço e eu pensei Damn, Bárbara, vais mesmo gastar esse dinheiro nesse batom, tipo nesta fase, tipo não. E então, na altura, como eu estava a gostar tanto daquela cor, eu pedi à menina para me ajudar a encontrar assim um dupe, mais ou menos, dessa cor. Eu não me lembro da cor. Entretanto, se eu me lembrar, eu ponho-a por aqui, mas era da coleção de verão deste ano da Chanel. E entretanto, eu arranjei aqui este Rouge in Love e é da Lancome e é na cor 361M e é este cor de rosa aqui, super bonito, é tipo um rosa choque, mas ele nos lábios não fica assim tão acentuado. Ele tem assim uma, é um acampamento um bocado mais acetinado, quase mate, não tem nada a ver com os outros dois que eu mostrei anteriormente, mas fica muito bonito. É sim um rosa choque, mas é mais seco. Opa, é uma cor muito bonita, vocês têm que experimentar para ver. E eu usei este batom naquele vídeo de cuidados para lábios que eu fiz, era esta a cor que eu estava a usar. E fica super bonito, fica super bem para usar no verão, é uma graça e eu gosto imenso. É um acampamento um bocado diferente dos outros, mas também trazer aqui alguma variedade e gosto imenso. A sério, é muito bonito e com glossos por cima também fica muito bem. A sério que sim, é uma cor super bonita e eu aconselho. E para terminar, tem aqui o rosa mais forte que eu tenho aqui de todos. Eu já falei deste batom, mas nunca o mostrei. É da MAC e é o Pink Pigeon e esta cor é tipo BAM! E eu não estou a brincar, é mesmo BAM! Isto é tipo luzes florescentes nos lábios, tipo estou aqui, cheguei. É uma ceira assim mesmo, tipo... Isto é um matte e realmente ele fica completamente matte. É uma cor super super bonita. Eu não sei se ela é permanente e eu acho que ela entrou como edição limitada, mas entretanto passou para a linha permanente, não sei. Um muito semelhante a este é o Candy Yum Yum! Mas é um bocadinho, um tom mais frio, mais blue toned do que propriamente este. E é um bocadinho mais claro também, acho eu. Mas eu acho que ele continua lá, não tenho certeza, mas verifiquem. Ou então procurem um que seja mais ou menos parecido. Porque esta cor vale mesmo a pena. É muito bonita. Apesar de não ser para usar todos os dias, porque realmente é aquela coisa mesmo... Mas eu acho que é super bonito e sem dúvida que é aquele batom cor-de-rosa staple para mim e que de vez em quando dá vontade de usar. E pronto, eu espero que vocês tenham gostado. Este foi o meu pequenino contributo para esta causa. E pronto, espero que esta mensagem chegue a muita gente. Mesmo que estas meninas não tenham falado convosco, façam na mesma, porque eu acho que é importante esta mensagem chegar a muitas pessoas e a muita gente. E há muitos... Isto é a nível nacional e mundial. Há muitos países em que iluminam até os monumentos de cor-de-rosa neste mês para chamar a atenção por esta causa. E pronto, eu acho que cabe a cada um de nós fazer a sua parte. E pronto, está aqui o meu pequenino bocadinho, a minha humilde contribuição. Um beijinho muito especial para a Joana, de agradecimento por ter-me convidado para esta iniciativa. E um beijinho super especial para a Patrícia. E muita força para ti, Patrícia. E já sabes que, precisando de alguma coisa, agora somos aqui uma família no YouTube e eu estou muito contente por fazer parte dela. Portanto, um beijinho muito especial para ti, a sério. E pronto, beijinhos a todos. Vemos-nos numa próxima e tchau, tchau!